O colega Juram, nessa visita que a gente teve em Barra Grande, na terça-feira, passada, e a gente aproveitou e foi até ali no PIA, ali no Atracador de Barra Grande, né, que, pra ver, eu, aonde eu pude olhar, a vez assim, o secretário de infra do Estado, uma obra daquela, e os passos eram de tartaruga, né, muito lento, muito lento pra se trabalhar na obra daquela, muito importante, né, onde passa muitas pessoas naquilo ali, e aquela reforma ali precisa de mais uma emergência, assim, pra adiantamento, né, então o trabalho é muito lento, é muito lento pra se fazer. Hoje, eu imagino essas empresas que só querem ganhar licitação, a vez já tem quatro, cinco, seis cidades que eles ganham a licitação de obra, mas aí começa a... parou.